Leitura do livro de Josué capítulo 6 A conquista de Jericó Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez, assim farás durante seis dias. Sete sacerdotes, tocando sete trombetas, irão adiante da arca. No sétimo dia darei sete voltas à cidade, tocando os sacerdotes à trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvir-lhes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desavará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes Levai a arca da aliança e sete sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo, avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os sete sacerdotes, levando as sete trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo, Não griteis, nem façais ouvir a voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser. Gritai, então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade, e retornaram ao acampamento para lhe passar a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes, levando as sete trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor, e ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante seis dias. Mas, ao sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade sete vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram sete vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na sétima volta, Josué disse ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta que terá sua vida salva, com todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando ao fio de espada tudo o que nela se encontrava. Homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos dois homens que tinham explorado a terra. Entrai na casa da prostituta e faze-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus. De sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento. Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será ao preço de seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será à custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Para terminar a oração do cerco, faça um grande louvor agradecendo a Jesus, de preferência diante do Santíssimo Sacramento, ou diante do Crucifixo. Marcos capítulo 11, versículo 24 Tudo o que pedires na oração, cride que o tendes recebido, e se ervosá dado. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.